Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um tutorial de Foxy Eyes que é uma técnica de maquiagem que tá bombando tudo na gringa e é inspirada no estilo da Kendall Jenner e da Bella Hadid É uma técnica de maquiagem que deixa o olhar bem amendoado, bem agateado assim E eu vou fazer um lado do rosto seguindo a técnica do Foxy Eyes e o outro como eu costumo maquiar normalmente pra gente ver bem direitinho a diferença e o poder que a maquiagem tem de transformação Vamos lá? O primeiro passo pra gente conseguir esse efeito Foxy Eyes, agateado nos olhos é corrigirmos a sobrancelha E a gente pode perceber que as sobrancelhas da Bella e da Kendall são mais retas e mais curtas Não tem esse arqueado aqui tão proeminente Tem um espelho aqui e eu vou ficar olhando pra ele, tá gente? Ó, vocês podem perceber que a sobrancelha delas é reta aqui segue retinha, retinha, retinha e quando chega aqui não tem mais, não tem essa descidinha Então eu vou dar uma anulada nessa parte e já já volto E voltei E ó, gente, só começa encurtada de sobrancelha Já dá uma diferença no olhar A diferença aqui de um lado pro outro Então agora a gente vai corrigir e tentar deixar essa mais retinha Depois da sobrancelha corrigida, o segundo passo dessa técnica é delinear esse cantinho interno do olho superior e inferior com a sombra marronzinha clara Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose Super baratinha, super fácil de encontrar E eu vou usar essa sombrinha aqui, marrom claro Pincelzinho chifrado, esse é da Macrylan A14 Depois a gente vai puxar um pouquinho aqui Ó Direção do nariz Pra dar bem de sear Fosse Mesma coisa do cantinho externo Delinear Faz o delineadozinho com sombra em cima Embaixo Dá uma puxadinha de nada Feito isso, a gente vai pegar o pincel um pouquinho menor Vai pegar uma sombra um pouquinho mais escura Eu vou usar essa daqui Pra gente dar uma intensificada nesses dois puxadinhos que a gente fez Vou dar uma esfumadinha aqui pra dar um aspecto mais natural O próximo passo vai ser a gente passar lápis preto na linha da água superior Ai, que agonia Ai, chorei Assim já tá dando a impressão que o olho já é menor Agora a gente vai passar ele na linha da água inferior Mas uma camada bem levezinha Agora vamos de rímel E ao invés de a gente passar o rímel levando os cílios pra cima A gente vai passar levando pro lado E aqui a gente também não vai passar rímel nos cílios inferiores Porque isso abre o olhar Pronto, esse lado tá feito E agora eu vou maquiar outro olho como eu comumente faço Que é sombra selhaqueada Rímel na parte de cima e debaixo dos olhos Levando pra cima E lápis claro na linha d'água Vocês conseguem ver? Pronto, se você quiser fazer isso já tá a última técnica do Fox Mas eu vou dar um upgrade com cílios postiços Pra gente ver se dá um charme a mais Cortei o cílio Eu deixo só a partezinha do começo e coloco no final Pra dar um ar mais natural Chega E tá pronta a nossa maquiagem Foxy Eyes É simples gente Se eu consigo fazer, todo mundo consegue Ah gente, e só pra complementar Como a Bela Radir tem a pálpebra um pouquinho caída Ela faz uns penteados que puxam aqui assim Igual a nossa mãe quando penteava o cabelo pra ir pra escola Prendi assim Que puxa mais ainda esse aqui ó Normal Puxado Mas, eu não vou fazer isso não E nem aconselho ninguém fazer viu Porque pra dar uma alopecia pro tração nisso aqui Só basta querer Então é isso gente E agora a gente pode sair por aí com nossos Foxy Eyes Beijo e até o próximo vídeo